E aí, firmeza? Hahaha, da hora cachorro? Como é que vocês estão? Tranquilão? Bom, toca cachorro na voz Como vocês viram pelo título A Factor está vendida O top speed dela Tá rolando ali o empanamento Antes de qualquer coisa Já deixa um like aqui embaixo Já clica no joinha Se é a sua primeira vez aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Eu sei que vocês querem que eu me decida logo É Fazer, é Teneré, é Teneré, é Fazer O próximo vídeo Vocês já vão saber Qual é a moto nova do canal Muitos de vocês já devem imaginar Mas, vai que eu mudei de ideia E mano, vai ter muito vídeo Dessa moto, por quê? As minhas motos Têm uma diferença Que o pessoal que trabalha com motofrete aqui Sabe, aqui em São Paulo Que é a questão da placa vermelha A placa vermelha é a placa usada no motofrete E pra conseguir uma placa vermelha aqui em São Paulo É um pouco burocrático Aliás, é burocrático pra caralho Então eu tenho que desvincular a placa da minha moto atual Para vincular na próxima moto Pra eu poder continuar trabalhando legalmente como motofretista Espero que esses próximos vídeos sirvam pra muitos de vocês E aí vai ter vídeo colocando suporte de baú Que eu vou ter que fazer artesanal Colocando mata cachorro Vídeos dos acessórios Vídeos de como eu fiz Ou melhor, como eu vou fazer Pra conseguir andar Belezinha Sem ter nenhum problema Então acompanhem os próximos vídeos Acredito que vai demorar um pouquinho A sair vídeo novo no canal Por conta dessa amorosidade Do sistema brasileiro Porque a gente vai trabalhar com um órgão público Que é o DTP Departamento de Transportes Públicos Aqui do município de São Paulo E os caras são ruins Sabe aqueles funcionários públicos Que quer que se foda Por isso que o funcionarismo público Ele em muitas questões Ele é um câncer Porque os caras literalmente estão cagando lá E eu vou ter que trabalhar com dois órgãos públicos Que cagam Um é o DTP E o outro é o DETRAN E eu vou tentar mostrar o máximo disso pra vocês Então ativa o sininho da notificação Pra você não perder nenhum lance Desses próximos vídeos Porque vai estar um conteúdo Muito interessante, rapaziada Acreditem Mas antes disso Eu não poderia deixar De me despedir da minha Factor Me ajudou tanto A minha guerreira Tá aí comigo Três anos já E tá na hora dela se despedir Então vamos lá Pro último motovlog Com a minha Factor Amigos, se você precisar de serviço de motoboy aqui em São Paulo Grande São Paulo Litoral, interior Ou até mesmo uma viagem interestadual Pode me chamar que eu tô aqui disponível Mas por favor Tá vivendo Tá vivendo Tá vivendo Você não vai desmontar ele Quer pôr no quadro? Não, pôr na próxima moto Você quer que eu ponha no quadro e ponha ele? A gente põe ele na próxima moto Na próxima moto Sim, ele Esse mesmo O mesmo Melhor Passamos assim então É isso Só vou cortar aqui, né? É, pra ficar mais bonitinho, né? Deixa bonitinho Tá Entendeu? Fechou Isso aí, cachorro Bora Moto Desborosada Agora não temos mais borosinho de fusor de escape na moto Desborosada Por quê? Porque a Factor está vendida Eita nóis Vendida Não fica abusando muito, não Vaca inteira, né, moleque? Fez vários rolês com nós Tá gravando? Tá, né? É Fez vários rolês, né? Ganhei muito dinheiro com você Fiz muito trampo Viajei muito Conheci várias cidades que eu não conhecia Fui pra outros estados Tudo com essa moto Pagou alguns aluguéis Levou sustento pros meus filhos Me ajudou a comprar Alguns móveis novos pra minha casa Trouxe muitas aventuras Muitas informações Influenciou Muitos de vocês A comprar uma igual Essa é a princesa Facteira Respeita a história dela Que a história dela é foda E se completa E se completa o ciclo dela Nesse canal Agora ela vai embora Vai fazer outro dono de De uma Yamaha Feliz Vai vir moto nova no canal Logo 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 menos Tá osso Tá osso aqui Não tem mais Bora Olha pra fora É Agora tem que Tem a buzina A buzina Tá buzinando Tá bom O cara pensou que era pra ele Não é pra ele não É só pra dizer que tem buzina Vai vir moto nova no canal Logo logo Ela foi vendida Para a mesma agência Que eu vendi a Fazer Que na verdade Não fui eu que vendi Pra essa agência Aliás pra quem quer trocar Moto nova aí A Lesseria Eles não pegam A moto usada Dificilmente Só se tiver muito Tipo só se for uma seminova Com baixíssima quilometragem Pra eles não é interessante Acredito que pra quase Concessionária mesmo Quase nenhuma seja Porém eles Tipo assim Eles indicam um lugar Pra que pega Eles conhecem Donos de agência De moto usada Eles indicam E ela foi E a A Branquela A Fraser Ela foi pra essa agência Aí Abriu o farol É pra Que fica ali Não sei o nome Da agência Mas fica ali Na avenida Nordestina Aqui em São Miguel E a princesa Vai pra lá também Então quem tiver Interessado Ela vai Estar lá Ela A essa altura Do campeonato Ela já Não vai ser Mais minha Opa Opa Amanhã Eu já vou correr Atrás de tirar A licença Dela Desvincular A minha licença Motofrete Dessa moto Que a licença Me pertence Então eu vou Desvincular Dessa moto Pra poder Vincular Com a moto nova Então é Fazer o pedido De placa cinza Não sei como é Que funciona Vou gravar Tudo pra vocês Talvez o canal Fique uns dias Aí sem vídeo Chegar em casa Já vou colocar O filtro de ar Nela Pra entregar Bonitinha Inteirinha Originalzinha Manual Chave reserva Vou procurar Porque eu não sei Onde está Manual Com os carimbos De todas as revisões Que foram feitas Entregar Filé Motor Foi feito Revisado Ela acabou De passar Por uma revisão Na LCR Tô filmando Tudo isso Pra vocês Nos bastidores Logo logo Eu monto Faço um compilado Faço um deilão Da hora Pra vocês Mostrando Essa transição De uma moto Pra outra Acredito Que vai ficar Muito interessante E vai ficar Muito informativo Principalmente Pra quem Pretende Se regularizar No motofrete Aqui na cidade De São Paulo Porque Mano É um processo Burocrático Gera muita dúvida Inclusive Eu queria pedir Pro pessoal Não me chamar No meu whatsapp Pra 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 tirar dúvidas Porque O meu whatsapp É pra Opa Firmeza Da hora O meu whatsapp É pra atender Os meus clientes Né É Então Se você não precisa De motoboy Por exemplo Você não é um cliente Não me chama Cara Não me chama Pra nada Pra nada Entendeu É um canal Exclusivo Pra isso É Porque se não Eu não consigo Trabalhar Se o pessoal Ficar perrecando Né Ou perrecando Ou querendo Tirar dúvidas Essas coisas Né Vocês acabam Me atrapalhando Eu não consigo Trabalhar E eu tenho Meus filhos Pra criar Eu tenho aluguel Pra pagar Né E Infelizmente A realidade É essa Se vocês Não deixarem Eu trabalhar Eu não pago Minhas contas Não sustento Minha família E ainda Sai como Filho da puta Então Desculpem Não dá Beleza Mas eu faço Os vídeos Do que eu sei Eu vou fazendo O vídeo Colocando pra vocês Aí Isso É o que eu posso Fazer Pra ajudar Vocês E a gente Vai aprendendo Junto Aí Nos comentários Essa É a minha Intenção Beleza Rapaziada Então Vamos nos despedir Da princesa Quantos minutos Tá dando De vídeo Tá uma tracinha Ali embaixo Ali Dá uma Última panorâmica Nela E Hora de dizer Tchau Né É Da moto E colocar Em outra moto Você precisa De uma autorização É Burocrático Burrocrático Não é Brasil Né Brasil é isso aí Ah pode pôr Pode pôr Pode pôr Entendeu Mas é isso aí Essa moto fez Muita história Aqui nesse canal Assim como as outras Motos que passaram Aqui Né A Pan 150 Que começou O canal Que começou Mal pra caramba A 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 história dela está chegando ao fundo. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, princesinha. Foi muito bom ter você durante esses três anos. E estamos juntos. Que venha a próxima moto do canal. É nóis. Até o próximo vídeo, então. Aguardem.